Médico é a realização do sonho, é a criação de uma identidade, a construção de um conhecimento que a gente sabe que vai nos trazer um futuro, vai nos trazer o futuro da nossa cidade, do nosso povo, da nossa população, que esse conhecimento não é só nosso, é de todos que estão ao nosso redor. E a construção de uma ideologia, de uma criação de uma identidade, é possível desde que você tenha noção do que é ser médico, desde quando você entra na faculdade. Isso aí eu tive aqui dentro da faculdade de ciências médicas. Ser médico para mim, além da realização de um sonho, é a possibilidade de trabalhar com aquilo que eu acho mais importante na vida dos pacientes, que é a vida das pessoas que nós vamos tratar, que é a esperança. A esperança para todos é um sentimento de fé, é um sentimento de honra, e claro, para nós profissionais, é um sentimento que nos traz o maior prazer, porque tratar um paciente é tratar também a sua esperança, é fazer com que ele viva mais, melhor e com qualidade. A minha escolha pelas ciências médicas foi principalmente pela equipe que compõe essa faculdade, que é uma equipe de profissionais renomados e é uma equipe que nos agrada muito com o seu...